Não, 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 mas eu tô... Eu sei, cara, mas eu não tô... Porra, não tô falando besteira, não, cara. Sim, pô, mano. Tô falando sério. Porra, cara. Você vê que é um time que só me dá desgosto. Porra, eu não ganho porra nenhuma. Olha você, que só vive alegre, sorrindo, caralho. Agora eu não, porra. Eu só vivo chorando e tal, cara. Eu vou processar meu irmão, cara. Porque eu não tinha noção, cara. Porque ele falava, Vasco é... É, 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 é o time campeão. Vamos ser Vasco, maninho. Vamos ser Vasco. E eu dou uma babaca cair nessa porra, maluco. Se eu, se eu botar ele na justiça, eu ganho. Eu ganho. Porra, eu fui enganado. Ah, você vai pro Maracanã. Sorcida linda, todo mundo é. Segue o líder. Porra, segue o líder. Onde é no time, nem isso tem. Nunca teve isso. Segue o Vasco. Olha isso, cara. Que coisa horrível. Segue a segunda divisão. Eu tô puto, cara. Eu tô puto, cara. Eu tô puto. Porque, porra, a pessoa, cara, que chega e fala pra você. Porra, me segue que, porra, que vai ser legal, porra. O meu Vasco é maneiro. E eu vou babaca cair nessa história. Daí o anjo não tem felicidade na vida. Que felicidade que eu tenho. Vejo todo mundo curtindo o campeonato brasileiro, o campeonato do caralho, o campeonato daquilo. Caralho, porra, carioca, o caralho. Porra, que time, que porra que eu ganho? Porra, eu só ganho 4x0. Porra, o Vasco perdeu. Eu já pergunto assim, o Vasco perdeu de quanto? Eu já pergunto assim, cara. No Rio não, Dudu. No Rio não, que eu tô nervoso. No Rio não. E você para de filmar, hein? E você para de filmar, hein? E você para de filmar, hein? E você para de filmar.